Maria 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 Às vezes canta, às vezes chora ao seu bel prazer Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer E passa a tarde toda Reclamando Da conta e prestação que vai pagar Que a vida é tão chata e vai passando E ela que não sabe onde chegar Maria Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer E ela continua Reclamando que eu não tenho ambição E se cansou Que eu sou um egoísta apaixonado E às vezes já não basta só o amor Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria Maria me chamou pra dar uma volta no parque Maria Maria reclamou Do que me viu perder Maria É o amor de minha mocidade Maria 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 É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer E passa a tarde toda reclamando Da conta e prestação que vai pagar Que a vida é tão chata e vai passando Maria Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer 7 E ela continua reclamando Que eu não tenho ambição e se cansou Eu sou um egoísta Apaixonado E às vezes já não basta só o amor Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer